Música Olá, eu sou Camila Alano e você está no Vida e Arte Guia. Começa neste sábado a 23ª edição do tradicional Festival de Teatro de Guaramiranga, no Maciço de Baturité. O evento se estende por 8 dias com apresentações de 39 espetáculos e uma programação toda gratuita. O destaque do primeiro dia será o elogiado espetáculo Estamira Beira Mundo, do grupo carioca Estamira. Ainda falando em artes cênicas, o grupo cearense Mirante irá apresentar uma montagem da peça Tarsila, com texto de Maria Adelaide Amaral e direção de Artênia Glauci. O espetáculo conta a vida da artista plástica Tarsila do Amaral e ficará em cartaz de sexta a domingo, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor. Outra dica bacana para o fim de semana é o show So Baden, um espetáculo homenageando os grandes nomes da música brasileira, o Baden Powell. Quem comanda o tributo é Marcel Powell, filho herdeiro musical do compositor, que ao lado de convidados irá apresentar-se na Caixa Cultural de Fortaleza, de quinta a domingo. Para quem curte jogos eletrônicos, é pedido aí conferir a segunda edição do Museu do Videogame Itinerante. A atração reúne ilhas de realidade virtual, jogos em PC, torneios de games antigos, concurso de cosplay de Just Dance. O evento é totalmente gratuito e acontece de 3 a 25 de setembro. Será no Shopping Mar Fortaleza. Nas estréis de cinema da semana, o destaque é para o tão esperado e premiado Aquarius. O longa-metragem, protagonizado por Sônia Braga, é dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. No roteiro estão encontros de família, reuniões em salas de estar e o sadosismo das memórias compartilhadas. Um prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma, ele está vazio. E o Cine Teatro São Luís receberá as comemorações do Festival Sinfonia BR. A programação comemora os 3 anos do Sistema Brasileiro de Bandas e Orquestras e é toda gratuita. Para saber mais, confira nossa edição impressa, curta os nossos perfis nas redes sociais e acesse nosso portal. Até mais!